Nós aprovamos no início do depoimento de hoje, extra pauta, o requerimento de convocação do motoboy Ivanildo. É uma empresa que tem interesses muito poderosos em torno dessa VTC Log, então eu acho que era importante nós ouvirmos o quanto antes o senhor Ivanildo. A movimentação financeira da empresa de logística VTC Log nos últimos dois anos chamou a atenção do COAF, um nome em especial se repete várias vezes no relatório financeiro. É o de Ivanildo Gonçalves. Ele é um motoboy que chegou a fazer saques de mais de 4 milhões em nome da empresa. Os dados foram encaminhados para a CPI da pandemia, que aprovou a convocação de Ivanildo para depor. Na justificativa, Randolph afirma que Ivanildo foi responsável por 5% da movimentação atípica feita pela VTC Log. Os dados foram levantados pelo COAF, que indicou a movimentação suspeita de R$ 117 milhões pela empresa nos últimos dois anos. O nome de Ivanildo é citado várias vezes. A VTC Log, empresa citada pelo COAF, presta serviços de armazenamento e transporte ao Ministério da Saúde. É responsabilidade dela receber, armazenar e controlar a distribuição de todos os medicamentos, soros, vacinas e kits de diagnóstico do Ministério da Saúde. Inclusive aqueles relacionados à Covid-19. A VTC Log presta serviço para o Ministério desde 2010. Em 2015, ela assumiu esse papel de gestão com o fim do setor, do próprio Ministério, que era responsável por essa operação. O contrato atual da VTC Log é de 2018. Quem estava à frente do Ministério à época era Ricardo Barros e quem intermediou a contratação da empresa foi Roberto Dias, então diretor do Departamento de Logística do Ministério. Em nota pública, a VTC Log afirmou que não teve benefício de nenhum governo ou envolvimento com o então ministro Ricardo Barros. Eles afirmam, inclusive, que tiveram dificuldade em receber o pagamento. Quanto ao fechamento do setor do Ministério, que fazia o serviço, hoje prestado pela VTC Log, a empresa disse que a decisão foi do próprio governo, que pretendia contratar os correios para o serviço, mas foi barrado pelo TCU. Já sobre o contrato feito em 2018 e o aditivo em 2020, eles afirmam que o documento foi firmado depois de diversas tratativas e que desde então vem sendo amplamente discutido. A CPI já recebeu cópia de todos os contratos do Ministério da Saúde com a VTC Log e também aprovou a quebra de sigilo de Andréa da Silva Lima, diretora executiva da empresa.